E aí galera, como é que cês tão mano? Cês tão suave mano? Ó mano, tô com 300 diamantes aqui mano E hoje nós vamos tentar pegar o punho mano, eu quero aquele punho mano, aquele punho eu achei muito lindo, muito foda Eu confio, eu tenho fé e eu acredito que eu vou ganhar esse punho mano, mas antes de ir lá gastar esses diamantes Já vai deixando aquele seu like maroto aí embaixo, se inscreve no canal, tamo rumo aos 150 inscritos, falta muito pouco Então dá aquela moral, se inscreve no canal, cara, eu tava aqui de boa aqui mano e eu acabei girando ali um ticket E adivinha só cara, eu ganhei um diamante royale com um ticket cara, eu falei, ah não, não é possível cara, eu não devo estar com essa sorte mano Se eu tiver com essa sorte mano, será que pode melhorar mano? Cara, bora lá então mano, sem enrolação cara Vou mostrar aqui pra vocês aqui então, aqui ó, eu peguei o diamante royale com um ticket cara, olha isso mano Dei muita sorte cara, esse diamante royale, ele é muito legal mano, ele é muito legal mano, é mó da hora a animaçãozinha dele Então rapaz cara, bora começar aqui então, esse aqui é o evento Agora você vai desligar sua internet mano, vai desligar a internet A última vez que eu fiz isso, eu ganhei essa pedra aqui mano, chegou bem perto de pegar o punho A pedra vem antes do punho, vai dar esse erro de conexão de internet E você vai fazer o seguinte, você vai dar o erro de novo aqui ó Você aperta pra girar ó, vai dar esse erro Daí você vem aqui ó, e liga sua internet de volta Vai dar o mesmo erro, espera que conectar aqui rapidão Vai continuar dando um erro assim, é normal Mas você espera que o wi-fi de vocês conectar E vocês vão girar, eu vou girar aqui ó, pra ver o que vem ó Mas antes de eu estar girando, eu vou vir aqui nos prêmios Vou descer aqui embaixo, vou ficar clicando aqui Aqui, depois eu vou clicar aqui um monte de vez aqui no punho Vou ficar clicando aqui um monte de vez no punho Beleza Agora vocês saem Clica na incubadora Pula a animação, vem no diamante royale Vai na arma royale e clica na incubadora de volta Daí vocês voltam Depois que vocês fazerem isso, vocês vão girar Beleza, bora girar aqui pra ver o que vem Ó, veio quase, quase veio a pedra já Eu vou fazer o mesmo bug, só que dessa vez eu vou fazer aqui Com o giro de 5 Vou desligar aqui a internet Beleza, eu desliguei Espera dar erro de conexão de internet e gira Vai dar o erro Daí vocês ligam a internet e a gente volta Aqui ó, vai continuar dando um erro Até na hora que conectar o wi-fi, mano É normal, mano Então, vocês vão estar girando aqui ó Erro de conexão de internet de novo É porque a internet não conectou ainda Depois quando é que tá, vai parar o erro, beleza? Daí vocês vêm aqui em prêmios Vai fazer a mesma coisa Vai ficar clicando aqui nos tokens Depois você clica aqui em cima do punho Fica clicando assim ó E depois vocês fazem a mesma coisa Vai na incubadora, diamante royale, arma royale Vai na incubadora de volta Daí vocês voltam E comenta aí embaixo, rapazes Se vocês conseguiram pegar pelo menos uma pedra com esse bug Eu vou girar aqui no giro de 35 pra ver Beleza? Girei aqui Não veio nada Eu não vou girar aqui agora Vamos ver aqui ó Vou girar aqui de 3 Vou selecionar esses 3 aqui ó E vou girar uma vez com um giro Só pra ver Vou apertar aqui e não lembrar novamente E vou estar girando só pra ver Beleza? E aqui vou selecionar a seleção rápida Não, vou guardar esses dois aqui Bora fazer mais um giro aqui grátis Caixa de carro, mano Eu não vou pegar não Porque eu não quero essas caixas Eu só quero pegar o punho Eu quero punho, rapaziada Confia, mano Confia Bora girar aqui uma vez de novo Só pra ver o que vai vir Ver o token aqui da Steph Bora girar de novo aqui então, rapaziada Sem enrolação, mano Só fora Só fora Sem enrolação aqui, rapaziada Beleza? Vou selecionar aqui E vou estar girando aqui, ó Beleza? Pegamos aqui um token Vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui e vou colocar A mesma personagem que eu tava Que é no caso a Kelly Eu vou colocar aqui ela aqui E vou estar selecionando E vou estar mandando O bandeirão, mano Beleza? Mandei o bandeirão Agora bora continuar girando aqui Então, rapaziada Vou girar mais um de 5 Pra ver o que aqui vem Vai vir fragmento do Camille Só ver vai vir fragmento É normal, mano Bora girar aqui Mais um de 9 Só pra gente ver Beleza? Girar mais um de 9 Bora mais um de 39 Eu quero esse punho, rapaziada Eu quero esse punho, mano Eu quero esse punho, rapaziada Eu quero punho Beleza? Veio 12 Consegui um 4 de giro Bora girar aqui então Vai, vem punho Vem punho Vem punho Vem 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 pro pai Tem que vir esse punho, rapaziada Bora aqui Seleção rápida de novo aqui, ó Girar aqui Beleza Vem aqui o fragmento do Ofra Vou girar aqui mais um Uma vez aqui Cara, quase, rapaziada Quase, mano Mais um pouquinho Vem o punho, rapaziada Eu confio, mano Eu tenho fé que eu pego esse punho, mano Eu vou pegar esse punho, rapaziada Eu vou girar aqui Mais algumas vezes No estilo de 9 Deixa eu aqui Clicar aqui no punho Aqui, ó Eu quero esse punho, rapaziada Esse punho tá muito lindo, rapaziada Eu quero esse punho Bora, Garena Me dá esse punho, Garena Me dá esse punho aí, Garena Eu confio, ó Beleza? Se a casa tem MP4, eu já tenho Bora tirar aqui Mais um tiro grátis E eu Se vim a pedra, pelo menos Vem pegar a skin principal, mano Tá suave, mano Eu só quero pegar aqui O punho Pelo menos tentar pegar o punho Não veio nada ainda Já, mas eles estão acabando Bora aqui Tirar aqui Mais uma vez Eu quero pelo menos Essa pedra, mano Porque sempre A pedra é a última É a mais difícil De pegar, cara Bora aqui Seleção rápida aqui Já E bora girar aqui Deu três títulos, mano Ganhou, rapaziada Ganhamos o punho, rapaziada Mentira, mano Mentira, mano Caraca, rapaziada Ganhamos o punho, mano Mentira, mano Mentira, mano Caraca, mano Ganhamos o punho, rapaziada Mentira, mano Cara, bora tentar conseguir Aqui, tal, mano A última pedra, cara Cara, não tô acreditando Mas a gente conseguiu Ganhar o punho, rapaziada Caraca, rapaziada Ganhamos o punho em vídeo, cara Mentira, cara Caraca, mano Ganhamos o punho em vídeo, mano Caraca, mano Nossa, mano Eu não tô acreditando, cara. Não é possível, mano. Caraca, rapaziada. A gente ganhou o punho, rapaziada. Boa, mano. Caraca, viado, mano. Mano, eu tô muito feliz, cara. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Cara, mano, muito obrigado, cara. Caraca, ganhamos o punho, rapaziada. Boa, mano. Tá fácil o evento, rapaziada. Cara, mano, olha isso aqui, mano. Ganhamos o punho, cara. Olha isso, mano. Caraca, velho, mano. Muito obrigado pelo apoio de geral, cara. Mano, vocês me deram sorte, mano. Cara, a gente ganhou o punho, mano. Meu Deus, cara. Tô felizão demais. Mas é isso, tropa. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele likezão, mano. Deixa aquele like e se inscreve no canal, rapaziada. E até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Então, rapaziada, como prometido, mano. Eu prometi num vídeo que se eu pegasse esse punho, eu ia parar de usar a textura. Então, mano, é isso, mano. Então, bora que então apagar aqui a pasta do Free Fire, mano. Então, é isso, mano. Apaguei aqui a pasta do Free Fire e não vou precisar mais usar a textura. Então, é isso, tropa. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON